Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, hoje a gente vai gravar uma receita fácil. Vocês lembram do caldo da receita da costela? Então se vocês lembram, o caldo, hoje eu vou fazer um pirão com ele. Já tá prontinho, super fácil de fazer, uma delícia e tenho certeza que vocês vão gostar. Ele tá aqui ó, já coloquei no fogo, vou esperar ferver e daqui a pouquinho, minhas queridas, meus queridos, eu volto. Gente, olha, já tá fervendo, já tem sal, agora eu vou colocar uma colherinha de uma pimenta que eu tenho aqui ó. Qualquer dia eu ensino vocês a fazer essa pimenta. Vou vim com uma, eu tenho aqui cebolinha congelada, cebolinha e salsinha ó, vou colocar. Gente, esse pirão vai ficar bom. Vai ficar uma delícia né? E aí eu vou vim, vou abaixar o fogo e vou vim devagarzinho colocando ó. Farinha né? É, farinha de mandioca. Olha. Pessoal, se vocês gostarem, não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Vou dar uma mexida pra cozinhar a farinha ó. Olha só. Olha só. Ah gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe o que eu fiz também? Eu pusei na geladeira, aí a costela tem um pouco de gordura né? Eu tirei também viu? Porque senão fica muito gordurosa e faz mal. Ó. Vou devagarzinho. Eu não quero esse pirão, assim, duro. Então eu vou deixar ele assim. Porque a hora que ele esfriar um pouquinho, aí vai ficar o ponto certinho ó. Tá vendo? Ó. Olha só que facilidade. Espera mais um pouquinho. Eu vou pôr mais um pouquinho de... Muito fácil né mãe? E cebolinha aí ó. Ó. Super fácil de fazer e gostoso ó. E tá pronto o nosso pirão. Hum. Pronto. Eu já quero ir pra parte boa. Vou tirar uma foto e já eu volto. Gente, agora eu vou experimentar pra vocês verem. Olha só que delícia que ficou ó. Que perfeição. Um arrozinho. Ai que delícia ó. Espero que vocês gostem. Super fácil de fazer. Olha. Muito bom. Eu até choro. Passa pra cá, passa pra cá. Tá quente. Ei bira viu. Esse bira é foco. Olha só. Eu já tenho até uma engordadinha. Dei né. Gente, tô fazendo até regime. Porque tô ficando engordando. Betinha só tá que come também né ó. Muito bom. Sabe o que eu queria falar pra vocês? Beijo a todas. Fica com Deus. Beijo Lourdes que tá me cobrando. Fica com Deus. Eu amo vocês. E tchau. Tchau.